olá pessoal sejam sempre bem vindos ao canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a segunda parte e conclusão da construção do prato todo o trabalho foi feito torneamento e a finalização vamos acompanhar então pronto agora peça toda colada aqui é a parte do fundo e aqui é a frente do prato aqui pessoal eu coloquei esses dois tarugos de madeira um está colado no outro o de baixo essa parte de baixo está fixado com parafusos quatro parafusos e depois eu colei esse aqui porque esse aqui vai ser depois que eu terminar o torneamento do prato eu evidentemente vou ter que esculpir esse aqui para dar o acabamento na parte de baixo agora eu vou achar o centro aqui esse pontinho aqui no meio é o centro dessa parte aqui com referência ao flange do torne então eu tenho que achar aqui também o centro exato para na hora depois de fixado e torneado a peça não ficar com diferença em lados esculpir mais para um lado ou mais para outro então isso é uma parte bem importante então aqui eu costumo usar eu acredito que é uma forma mais prática e mais viável nessa situação porque quando é feito cola de blocos diferente ele geralmente ele tem ele sai do alinhamento e quando você aperta com os grampos ele sempre foge um pouquinho do alinhamento então não dá para você se referenciar por essa peça aqui se você pegar o como referência esse diâmetro aqui para achar o centro essas partes aqui ela pode estar um pouquinho para um lado para outro então a melhor maneira que eu acho que eu faço geralmente é assim eu uso esse compasso reto e você achar o ponto de um lado aqui ó tá vendo e aqui você faz nos quatro lados dele achou de um lado achou do outro também bem bem na na borda da desse pedaço de madeira do outro lado olá e dá para ver bem e girando aqui ó do outro lado e os quatro lados então aqui realmente é o certo o centro da da peça como um todo e eu fiz uma pequena marcação aqui ó e aqui eu ponho a ponta de um um preguinho bem fininho só como referência e depois no acabamento dá pra dá pra eliminar o que é e aí ó e aí é só espingando e cola aí ele adianta o Agora eu vou colocá-lo na prensa um pouco. Bom gente, agora chegou a hora de realmente começar a tornear essa peça, pra gente ver como é que vai ficar o prato. Bom dia. Vamos lá. Bom, agora eu já vou passar uma demontosiladora aqui na parte da frente do prato. Porque aqui já está bem lixado, bem pulido. Vamos lá. Agora chegou a hora de tornear essa parte de trás do prato, no caso. É parte dos fundos. Bom, vamos lá. 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 Pronto. Já saiu. Só vou ter que tirar essa parte aqui na lixadeira e finalizar. Bom gente, aqui está a peça concluída, o prato finalizado, eu depois de todo o lixamento eu fiz um acabamento com cera de carnaúba, ficou bem legal, aqui é a parte de trás, vou mostrar para vocês em detalhe, a fundura do prato dá para ver aqui, o diâmetro ficou com 25 centímetros, o peso dele também para a gente ter uma ideia, 246 gramas, aqui a espessura 5 milímetros, meio centímetro, aqui eu fiz uma base também, tem essa base aqui com três pinos, que será o apoio da peça, vai ficar assim, eu gostei bastante da, de como ficou a peça, era bem o que eu imaginava, e eu espero muito que vocês gostem, porque a finalidade principal é fazer trabalhos que agradem bastante a vocês, muito, porque afinal de contas são vocês que acompanham o meu trabalho, que querem ver o resultado das peças, então é importante que vocês gostem, que seja um trabalho que, que agrade a todo mundo. Eu vou agradecendo a todo mundo, e principalmente a todos que estão inscritos, e aqueles que ainda não estão inscritos no canal, eu peço que, por gentileza, se inscrevam no canal, ajudem a fortalecer o canal, ao assistirem os vídeos, todos, deixem um joinha aí, um comentário, é muito importante, compartilhem os vídeos, que vocês acharem que é legal com seus amigos, o meu muito obrigado a todos, um grande abraço, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.